Música Sou do Ser, já um berranteiro mais conhecido como matador de onça, né? É a verdade, não minto e com fé no pai eterno, sempre aqui estou, vou estar, tô aí firme para o meu Call of Duty jogar. Fala galera, cês tá bom? Vamos jogar uma partida aqui de Call of Duty pra vocês. E cês não reparam não, que eu não sou jogador pro ainda não, hein? Mas eu vou ficar forte. Ha! Headshot, ha rapaz, aqui não, aqui é Serjão, respeita. Mata! Aqui tem coragem. Matei mais um. Para de mirar também, né meu filho? Eu vou recarregar aqui, né? Porque tem que ficar prevenido. Tirei na bunda do cara, hein? Matei mais um. Vamos que vamos. Ha! Olha, credo aí. Acertei altos tiros ali no carinha ali. Cadê a galera? Quero matar esses caras tudo. Que eu parei de matar a onça, Serjão não mata a onça mais não, porque as autoridades do Ibama ficam aí em cima da gente, né? Aí não pode matar a onça não, mas na verdade eu atirei em uma, né? Mas valeu por duas ou mais, porque quem vê a onça só no zoológico. O dia que ele vê uma onça no meio da mata, esturrar. O quietinho, o arcoto, burrar e mesmo do pipoco come no pé do orvito que ela dá um... Daquele jeito, ha! É perigoso o nego treme nas bases, se tiver na hora é perigoso até nascar o selo e cagar. Acabou minhas balas. É bala? Meu Deus, acabei minhas balas, gente. Acabou minhas balas. Serjão matou demais, acabou as balas. Agora eu vou matar nesse foguetinho aqui, ó. Olha como é que mata. Matei, tá vendo? Serjão matador. Matador de pessoas do Call of Duty agora. Não mata a onça mais não. Serjão parou de matar a onça. Então vamos que vamos. Esse baguizinho aqui também é bom. Nossa, bom demais. Bom por demais da conta, né? Que arma é essa? Essa arma aqui não tem nada. Tem um. Vou matar com essa arma aqui então. Serjão só quer saber de matar agora. Parou de matar a onça. Mata esse personagem agora do Call of Duty. E vocês vão comentar... Ah lá, o cara matou. Papou o kill. Papar meus kills não, filho. Agora eu peguei essa arma aqui. O que essa arma aqui é? Você vai fazer nós morrer, rapaz. Você é meu parceiro? Ou o que? Quase que eu sorto uma palavra aqui. Mas não pode, né? Porque senão o YouTube vai... Agora que o Serjão foi morrer, ó. Eu morri só uma vez agora. Demorei demais pra morrer, uai. Eu tô... Eu tô bom por demais da conta nesse jogo. Uai, que que é isso? É Serjão, né? Serjão é matador. Os carinha não correm, uai. Tem que correr, meu gente. Tem que correr. Sai da minha frente, meu filho. Tá atrapalhando, tá vendo? Você não tá percebendo isso, não? Você ajuda, mas não atrapalha, não, filho. Cadê a galera, uai? Mas, gente, que tanto de gente é essa? E minha bala acaba munição nesse exato momento. E não pode dar um trem desse. Gente, vocês comentam aí. Vocês curtem o vídeo se vocês gostarem. Compartilha com um amigo de vocês. E fala assim, ó. Gente, aqui é o Serjão Berranteiro jogando Call of Duty aqui, ó. É o trem mais comédia que tem. Vocês podem falar. Se vocês acharem também, né? Porque... O cara fica parado. Não é eu que tô lagado, não. O que que é isso que tá acontecendo aqui? Não, mas eu também agora... Eu dei uma de cego aqui agora, uai. Se você não matar, eu te mato, filho. Vou matar dois agora, ó. Double kill. Uhul, matei mais um. O Serjão mata demais. Tá quase acabando a partida já, uai. Essa partida vai durar nem cinco minutos. Nós mata demais. O Serjão aqui ajudando também, né? Serjão é matador. Uhul, agora eu morri, uai. Não é possível. Duas vezes que eu morri só ou três? Sai da minha frente. Aí, ó. Falta só seis kills. O que que é isso aqui? Vamos ver. Vamos pegar aqui. Nossa senhora. Demor demais pra abrir isso aqui, uai. Eu não dou conta de esperar isso aqui, não, só. O que que é isso que eu ganhei? Eu não sei nem o que que é isso aqui, não, galera. Eu sou jogador iniciante de Call of Duty. Liberou a arminha do Capiroto. Vai morrer. Vai morrer porque o Serjão mata demais. Morre mais um, morre mais outro. Serjão matou demais. E mais uma partida aqui pra vocês, galera. Se vocês gostou, vocês dão um like pra ajudar na divulgação do canal. Compartilha pra algum amigo de vocês. Se inscreva se vocês não for inscrito. Muito obrigado por vocês assistirem meu vídeo aqui do Serjão Berranteiro assistindo... Assistindo. Jogando Call of Duty. Bão demais, por demais da conta, não é? Então, vocês ficam com Deus e é nóis. Até o próximo vídeo. Valeu, galera!